Pessoal, vamos ser também os nossos convidados de surpresa, quem serão, quem serão? E ainda antes de terminar o programa vamos ter uma sugestão imperdível, que vocês vão querer saber, é já este fim de semana, é um festival que eu gosto muito, mas para abrir as hostilidades eu quero, eu quero, é muito bom, eu quero que seja veloz, feroz e atroz. Bora? Bora! Vocês estão extraordinários. Eu caí no sofá, mas a coisa compôs-se. Agora vou passar a ser uma daquelas apresentadoras dignas, sabem? As apresentadoras têm uma certa pose e parece que não fazem cocó. Bom, vamos lá a isto, vamos a isto. Pois é, não devia ter dito isto, não é? Quando eu digo quero ser, não... Mas sabes que isto dá à meia-noite, isto dá à meia-noite, portanto eu acho que tenho alguma liberdade. Quando pensarem no outro programa seria uma pessoa digna que não diz cocó. Vamos lá isto. Fim de semana agitado e cheio de emoção. Mas vamos falar do que importa. O Benfica é campeão! Calma, 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 calma. Parabéns ao Benfica e a todos os benfiquistas. Já no Parlamento é só porrada, ninguém se safa, nem a Cristas. É complicado contestar o Costa e a sua governação. Se calhar deviam obrigar-se-nos para uma nova oposição. Mas que feliz, o Benfica é campeão! Ai meu Deus! E os contratos de associação? Onde há escola pública, o Governo não vai por um testão. Mas pelos vistos há muita contestação. Isto de cumprir a lei dá sempre muita confusão. O Passos nem pia, ficou com um grande amelão. Mas o que é que isto interessa? O Benfica é campeão! Mais abaixo da avenida acontecia a Feira das Vaidades. Do gênio ao canastrão, para todos há um galardão. Ah, filhos, e então? O Benfica é campeão! Bruxelas, que devia ajudar, só ajuda a fazer pressão. Devolver dinheiro aos pobres, crédito crudo, isso é que não. Ah pá, mas e então? O Benfica é campeão! Para quem te está a perguntar se eu sou do Benfica, a resposta é não. Mas não faz mal. Muito mais haveria a dizer desta semana complicada, mas como diz o nosso primeiro, palavra dada, palavra honrada. Vamos cumprir a promessa que fizemos a semana passada. Meus queridos, o momento que se segue, tudo pode acontecer. Lembram-se do que aconteceu a semana passada? Nós pusemos quatro vídeos a votação. Houve um vídeo que ganhou. E nós vamos reproduzi-lo. Agora, vamos a isso. Senhoras e senhores, para ser mais evidente, caros telespectadores, a semana passada fomos a votos e honradamente cumpriremos com o que o salso público nos confiou. Daqui a alguns instantes, filma na cautela, a incomparável Carla Vasconcelos e o extraordinário Fábio Jorge vão virtuosamente reproduzir o vídeo que se segue. Ora vejam com atenção e todo o carinho. Opa Gangnam Style Opa Gangnam Style E aí Aplausos Meus queridos Cá vai disto Aplausos 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 Obrigado.